Em Patos de Minas, a polícia militar registrou mais um homicídio. Um homem foi morto a tiros no bairro Coração Eucarístico. Em pouco tempo, o autor foi identificado, mas é preciso localizá-lo. Por isso, os trabalhos da polícia continuam. O acusado fugiu do local em um veículo. A desavença aconteceu devido à negociação de um automóvel. A vítima teria comprado do autor um Ford Corcel de cor branca, mas ficou insatisfeito após verificar alguns defeitos no carro. Então, foi até a casa do vendedor para tentar solucionar o problema. Durante a negociação, eles acabaram se desentendendo. Zequinha, o comprador e vítima, estava, segundo testemunhas, com uma faca e o assassino com um revólver. No entreveiro, a vítima levou três tiros e não resistiu. Eleandro Marques está em um hospital de Goiânia, em Goiás, recebendo atendimento médico. Ele foi preso na capital de Goiás e é acusado de rouba-fazenda em Araguari neste fim de semana. Ironia do destino. Mas o Eleandro deu um tiro na própria perna com uma espingarda calibre 12. O duro é que está usando uma vaga em rede pública que poderia ser de um trabalhador. Equipe da Polícia de Meio Ambiente foi até o bairro Luizote de Freitas, na rua Celso Fernandes de Oliveira, verificar uma denúncia. No local, foi constatada a presença de um tamanduá-bandeira, acuado próximo ao padrão de energia. Os bombeiros fizeram a captura do animal, que estava aparentemente em boas condições de saúde. O animal foi removido e solta em seu habitat natural, uma reserva florestal, no município de Uberlândia. O tamanduá-bandeira é um animal que está ameaçado de extinção e também um dos símbolos do cerrado. A polícia faz um alerta. Caso a população aviste um animal em situação de risco, acione a polícia de meio ambiente.